I'm leaving there! Bye bye! Não bugai! Não bugai! Não bugai! Nocinha! 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 Não bugai! Não bugai! Não bugai! Não bugai! Não bugai! Atou, 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 atou Uia, atou, atou, atou Atou, atou, atou Atou Atau, atau! Oh! 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 Ah! Cê é o atau! Cê é o atau! Cê é o atau! Oh! Cê é o atau! Oh! Goal! Guilherme! Goal! 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 Oh! Oh, oh no! Goal! Goal! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, tá! Ah! Gol! 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 Tchau Tchau P Tchau Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa!